Vocês conseguem visualizar aí? Confirmem. Sim, Pedro. Bom, o nosso primeiro encontro da pesquisa, né, deste ano, temos a necessidade urgente em relação à submissão de nossos projetos que envolvem pessoas de ética, através da plataforma Brasil, foi um convívio de alguns colegas, e começamos com a professora Magnolia, que é a menina aqui de tias, né, na FACEMA, exatamente onde são direcionados os nossos projetos, ela concluiu e daqui a pouco vai nos ministrar uma protesta. Também, alguns colegas que tinham dúvidas em relação a como seria a pesquisa neste período em que temos restrições com o uso do campus, e nós estávamos aguardando uma portaria que ia sair da reitoria, a partir da UGI, saiu a portaria, e aí juntamos as duas para essa nossa reunião. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, alguma dúvida, em seguida, quando eu terminar a apresentação, aí a gente passa um tempo perguntando sobre isso, vou tentar ser o mais possível, para não passarmos o nosso horário, e se for caso ficar ainda algumas dúvidas e não tivermos tempo de responder, podem mandar suas dúvidas por meio, por WhatsApp, eu estou à disposição. Se tiver alguma delas que eu não consiga resolver, eu já entre para a UGI para resolver tantas dúvidas. Vamos lá. A portaria é 3.644 de 30 de julho de 2020, ela vem tratando sobre orientações sobre as atividades e programas de pesquisa, graduação, inovação. O primeiro aspecto, ela vai sobre pesquisas, os programas 2019 e 2020, que em normais, estariam já encerrando ou já viriam encerrados, né? Mas, devido à pandemia e outros fatores, ainda estão em andamento da execução das atividades e os relatórios foram, as datas de envio dos relatórios foram encerradas, né? Com relação ao ensino médio, ao PIBIC ensino superior, PIBIC ensino médio, ao PIBIC ensino superior, a fábrica de jogos, a Bolsa de Desenvolvimento Institucional, e as pesquisas voluntárias, que são, né? terão respeito de casos de acordo com o que foi resolvido pela UIFMA, a FAPEMA e, abaixo, elencados, né? Primeiramente, fica prorrogado o dia, até 1 de agosto de 2020, período de execução das propostas aprovadas, chamada interna fábrica de inovação. Aqueles que desenvolvem projetos da fábrica de inovação, ele foi até 1 de agosto. O edital IPGI 143, a seleção de propostas para as novas, novas fábricas de inovação em diversos campos. Estamos, inclusive, naquele processo de resultado final, implementação. Fica prorrogado até o dia 30 de novembro de 2020, período de execução das propostas aprovadas do edital 35 de 2020, pesquisa aplicada à inovação. Não haverá prorrogação de bolsas para a execução das tarefas. Prazos específicos para a entrega de resumo expandido no relatório final no swap definidos nos editores de todos os programas foram prorrogados por 90 dias. Mas alguém sempre pergunta, 90 dias encerra quando? Se tratou de bolsa IFMA para o CNPq de novembro e bolsa FAP de dezembro. Essa observação com relação aos resumos expandidos no relatório final é isso aqui adiante diz o seguinte os bolsistas através de seus orientadores verão entregar relatório técnico final nos casos de exigência do resumo expandido em contas de os resultados não conhecidos alcançados por causa da interrupção das atividades durante a pandemia. Se o seu projeto ele foi cumprido e não mesmo a aprovação terão condições de concluir ou fará resumo expandido e sim um relatório final. Se trata da FAPEMA já se fala em relatório final. Aqueles que têm bolsas FAPEMA normalmente você entra no swap e coloca o resumo expandido entra no patronage e coloca o relatório final. que não concluiu a pesquisa da pandemia você não vai mais precisar do resumo expandido no swap. O mesmo relatório final você manda para o FAPEMA vai mandar no swap só seguindo os critérios de uma das instituições. Hoje amanhã eu enviei nos e-mails servidores e professores modelos que vocês vão utilizar para fazer ou resumo expandido ou relatório final do IFMA os colegas que precisarem do relatório final da FAPEMA o modelo está disponível no site da FAPEMA lá você vai encontrar as orientações para entrega do relatório final mas aqueles que fazem IFMA ou CNPq vão precisar utilizar os modelos do IFMA para o swap com relação aos envios do CNPq aí são muito individuais particulares se você tiver dúvida com relação a esses relatórios aí você conversa conosco depois para a gente ver o procedimento dos relatórios do CNPq mas eu acredito que nós estamos habituados ele é um mais poroso com relação aos seus relatórios os orientadores e bolsistas com projetos aprovados 2020 e 2021 nós temos o PIBIC ensino médio o PIBIC ensino médio com CNPq o PIBIC ensino superior o PIBIC ensino superior com CNPq o PIBIC ensino superior o PIBIC ensino superior com CNPq querão iniciar suas atividades de pesquisa de forma remota em caso específico de forma presencial com algumas condições só que eu quero deixar para deixar claro se tratando da crise que entraram com excedentes as cursas foram é liberadas por Caxias conseguir os editais de PIBIC ensino médio 02 2020 e o edital de ensino superior 03 2000 não 03 não 04 2020 vão seguir esse edital embora as bolsas sejam descentralizadas pelo campus Caxias o seu edital são os editais PRPGI 02 2020 para ensino médio e 04 2020 para ensino superior certo seguindo aquele mesmo padrão por isso eu aproveito para ressaltar a importância de colocarem os dados dos bolsistas as documentações que já iniciou é um recurso que nós já temos no campus nós só podemos pagar a bolsa de agosto depois de receber os dados bancários de todos os bolsistas e ainda temos alguns projetos que não tem o bolsista cadastrado e nem a documentação principalmente os dados bancários mas precisam de toda a documentação do swap não precisa fazer upload dos documentos uma vez feitos vamos já pedir para que sejam liberadas as bolsas dos alunos lembrando o recurso já está no campo nós dependemos de toda a lista dos bolsistas alguém poderia perguntar o caso nosso caso já encerrou estamos vivendo já um trazo lembro o recurso está no campo e precisamos encaminhar o banco que os alunos recebam a bolsa de agosto estamos aqui a 8 de setembro onde a execução foi-se um mês de pesquisa Pedro Morel só uma dúvida assim você falou de toda a documentação tem que ser inserido no swap e a gente tem vários documentos que precisa da assinatura física do bolsista não é possível fazer essa dispensação nesse momento dessa documentação que precisa da assinatura dele atual e a gente fazer só a submissão da conta bancária porque por exemplo termo de vigo em pegatício o bolsista tem que assinar o coordenador tem que assinar entende e aí a minha sugestão era coloca isso como um clique para a gente só aceitar eu falei isso para a gente no pessoal e estou repetindo aqui pouco para que a gente possa facilitar nesse momento de pandemia esses trâmites entendeu evitar essa burocracia nesse momento para evitar esse trâmite entende ou o campus aí o TI criar um documento único para todos os bolsistas onde a gente aceite de forma geral e o aluno esses formulários né esses termos na verdade sim eu já havia te dito e agora nós vamos socializar com os colegas é um edital eu tenho que ver isso eu falei um edital que vem da PGI ele já havia amarrado a necessidade da entrega no swap sim o que eles estão facilitando de repente o aluno pode fazer lá na casa dele escanear mandar para o orientador o anexo a sua assinatura escaneia via no sistema mas assim como o editor e é previsto não tem como mudarmos se a gente mexer nisso é uma improbidade menos que saia da portaria do PGI para o edital a gente tem começado isso com a PGI viu seja vista uma saída no momento a gente tem é isso assim eu sou pesquisador eu tenho os meus alunos eles fazerem dessa forma faixa lá assina e manda para mim eu atuo anexo a minha assinatura e envio no momento a gente não tem outra saída não já menti já ministro a questão todinha é que nós tínhamos um edital lançado antes da pandemia isso aí o que a gente pode fazer guarda os originais e na primeira oportunidade submete a gente verifica lá na frente como é que resolve agora eles estão aceitando que seja feito digitalizado inclusive aos colegas da Bolsa FAPEMA eles estão também aceitando digitalizado no processo só que depois de ser enviado com as assinaturas de forma correta principalmente porque agora estamos em greve de correio era isso eu queria só fazer essa sugestão para que a gente possa desburocratizar de alguma forma eu acho que o TI daí pode ajudar de alguma forma fazer um documento ou um mini programazinho que a gente possa aceitar todos de uma vez o aluno e o professor as normas do edital e isso fica vinculado como um documento aí o SWAP depois futuramente resolve o problema quando a gente voltar e existe um termo já fixado com a gente assinado digitalmente entre orientador e orientado pelo campo pelo programa aí futuramente o SWAP resolve entendeu a TI do SWAP resolve é a minha sugestão tá bom certo obrigado Manu continuando pessoal é em relação a pesquisa será desenvolvida no campo daqueles que precisam de laboratórios salas pesquisa de campo é temos aqui algumas regras que estão em acordo com a portaria diz será faculdade dos pesquisadores e a execução de suas pesquisas de forma presencial mediante negociação direta diretoria geral e a chefia de pesquisa da unidade aqui presença é essa metodologia nós já estávamos utilizando inclusive já tem colegas que desenvolvem suas pesquisas 19 e 20 seguindo esse caminho agora vamos repassar os colegas vamos permanecer com a mesma metodologia e seguindo aí algumas adequações evitar de termos problema com a questão da pandemia o coordenador da pesquisa o orientador ele deverá preencher as informações solicitadas no formulário que foi enviado por e-mail o NEI reenviá-lo para amanhã vocês acessem é um formulário simples vocês vão colocar o nome o e-mail as informações básicas da pesquisa todos os pesquisadores envolvidos o instante em que você adicionar e enviar cada pesquisador vai receber no seu e-mail um termo de responsabilidade aí nesse termo ele vai assinar tudo eletronicamente ele fizer isso e enviar automaticamente recebe o chefe do DPGI recebe o diretor de desenvolvimento educacional o nome do pesquisador vai para a lista de um aplicativo já está inclusive os nossos parceiros saber que está apto vai verificar se está tudo certinho para o da família você vai organizar lá as suas atividades sua pesquisa logo em seguida entre no swap porque tem um e-mail mesmo e-mail que veio o formulário eu enviei o link para você entrar no swap na sala de reserva reservar a sua sala os colegas que trabalham no campo reservar diretamente com a coordenação da fazenda porque vai ficar lá o seu horário seu turno horário local a sua equipe seguindo algumas ressalvas a gente vai ver aqui na frente como deve ser o trâmite durante o período em que você estiver na sala no laboratório será exclusivo para o seu grupo vamos lá aglomeração caso a sua pesquisa não tenha possibilidade alguma de ser executada alguma impossibilidade de ser executada por virtude de prejuízos irreversíveis e você vai entrar no e-mail sik.g.gi.ifma.br está na portaria e vai comunicar o que é científico de pesquisa e inovação sobre a sua pesquisa eu acredito que a grande maioria se não todos vão com condições de desenvolvê-la eu quero fazer uma observação relação aos colegas que desenvolvem pesquisa na área de educação a nossa sugestão é que você faça adaptações que é o que está dizendo aí na letra C faça adaptações na sua metodologia antes seria presencial tentar contemplar as atividades não presenciais né isso e de repente a sua pesquisa foi uma escola que esteja tendo aula não presencial e você consegue garantir a continuidade da sua pesquisa temos muitas pesquisas na área de educação vão precisar de sala de aula antes estavam no molde presencial nossa sugestão é que faça essa justificativa que faça uma adequação para a pesquisa inclusive a oportunidade de desenvolvê-la no ambiente com certeza vai ser uma experiência nova está sendo uma experiência nova porque você está no campus está que está falhando a sua a sua fala está falando direto está falhando direto viu está cortando muito a voz eu acho que é uma questão de internet mesmo aí só fazer aqui um resumo do que eu acabei de dizer para pegar o gancho aqueles que tiverem pesquisa na área de educação montaram uma metodologia presencial fazer uma justificativa no plano de trabalho foi aprovado modificar de presencial para não presencial caso a sua pesquisa possa ser executada nesse formato as atividades de pesquisa e inovação presenciais tais como laboratório pesquisa de campo devem seguir a situação de regime de escala por isso que você precisa reservar no swap sua pesquisa que está coordenando sala ou laboratório ou a fazenda sempre puxando as lacunas e o bom é que o swap ele tenha pecado por isso você vai observar se já tiver agendado vai precisar usar outro de horário caso a gente tenha muito conflito para resolver isso nós vamos ter que se adequando à medida que as pesquisas forem sendo desenvolvidas participação de mínimo possível de alunos e pesquisadores né laboratórios como os nossos ali na química na biologia agendado é no máximo três pessoas por laboratório inclusive você vai precisar fazer rodízio com seus alunos que não tenhamos muito laboratório ou se fosse executada no campus utilizarem os EPIs básicos né máscara se necessário usar a máscara facial também o máximo que quiser evitar problema né recomendação básica se tiver sentindo alguns sintomas coronavírus aí já não vai importe o termo de responsabilidade que nós vamos assinar já diz que eu asseguro não estar com nenhum desses sintomas né realização da sepsia dos equipamentos e superfícies de uso comum é uma recomendação eu recomendo isso normalmente eu faço questão de endossar principalmente nesse período não confie em quem já usou o laboratório onde você vai estar chegou passa a limpeza básica terminou passa de novo é uma recomendação que eu sempre faço para os meus alunos a gente nunca sabe quem usou uma soda cáustica numa bancada aí colou essa água eu sempre recomendo antes e depois evitar e agora mais por conta do coronavírus situações cujas atividades possam ser executadas de forma tão presencial autorize menos aglomeração nos espaços tão melhor reuniões faça todas as reuniões remotas e evite usar o campo a menos que seja impensitível alguém tem dúvida temos alguns minutinhos aí quem quiser falar alguma coisa tirar alguma dúvida é o momento a professora vai entrar ministrar a testa Pedro só uma dúvida quanto a utilização de veículo institucional a gente tem o que a gente conseguiu eu entrei nesse grupo de bolsas contempladas pelo campus a gente tem um recurso que foi destinado para elas aí minha dúvida é a gente também tem recurso disponível para combustível para executar a pesquisa porque no caso da minha específica é uma pesquisa de campo aí é só essa dúvida a solicitação continua da mesma forma via swap mas assim só para adiantar a gente já tem disponibilidade dos carros já estão de volta eu não tenho essa resposta para te dar mas eu não sei se o professor João já ele pode responder oi Pedro com relação aos carros do campus todos irão funcionar fizemos uma revisão já de todos de todos os carros agora está feita revisão manutenção nós vamos retornar com o contrato do motorista a partir de outubro mas enquanto o motorista não volta oficialmente contratado nós temos algumas pessoas autorizadas a dirigirem os automóveis pequenos da Hilux para baixo os ônibus só com o motorista oficial mas eu acredito que a gente vai estar disponível a gente vai dar esse apoio também aos projetos com relação àqueles que tem que ser desenvolvidos fora com certeza vai ter o apoio vai ter combustível vai ter o combustível do campus para os os carros poderem fazer os pesquisadores fazerem a sua pesquisa e o de ouro vai estar disponível agora vai ter aquele procedimento normal de solicitar de ser aprovado pelo setor do transporte o muniz vibrou aqui no chat tem mais professores pesquisadores técnicos administrativos alunos nós estamos à disposição quase que 24 horas no whatsapp e por e-mail à medida que vocês forem tendo dúvidas alguma necessidade podem nos procurar quem fala o Carlos Eduardo é só para para confirmar porque estava falhando bastante o áudio os prazos desses projetos aprovados agora com recursos do campus eles estão valendo os prazos do edital é isso início da pesquisa no mês de agosto todos aqueles prazos do edital não houve alterações nesses prazos não nós estamos seguindo dois editais o PIBIC está seguindo o número 02 que começou em agosto e termina em julho do ano que vem e o 04 para o superior que também iniciou em agosto termina em julho do ano que vem tá certo obrigado qualquer dúvida podem perguntar no whatsapp só para deixar claro é que vai ser seguir todas as normas da reitoria com tudo mudanças que eles podem fazer a gente vai obedecer todo aquele sistema da reitoria porque esse resultado é o das nossas bolsas contempladas nós aproveitamos o resultado da reitoria e o mesmo edital para que a gente ganhasse tempo então a gente vai obedecer o edital com relação ao prazo e as mudanças que tiveram na reitoria a gente vai seguir pronto professor é isso professor Pedro só uma dúvida boa tarde meu nome é Fabrício sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática o meu projeto ele vai ser desenvolvido com as turmas de segundo ano e aí provavelmente eu acredito que talvez a gente não volte esse ano e aí se a gente não voltar eu queria saber como que a gente iria proceder nesse caso porque só por exemplo as turmas de terceiro ano que pretendem ainda voltar e algumas turmas do ensino superior então se no caso as turmas de segundo ano não conseguirem voltar eu gostaria de saber como proceder por exemplo no projeto pronto eu havia falado que você tem a possibilidade de pedir uma adaptação da metodologia do seu plano de trabalho tentando modificar de presencial para não presencial estamos com turmas não presenciais de repente daria para fazer alguma modificação no seu projeto se por acaso aí nós nós não temos como afirmar é só conjecturar se por acaso a partir do ano que vem já não tenhamos mais a pandemia você ainda vai ter mais ou menos aí uns três quatro meses para desenvolver de forma presencial mas isso é um se bem grande então por isso que nós estamos sugerindo que você faça adaptações que contemplem a pesquisa a pesquisa não presencial as aulas não presenciais então pessoal só para reforçar o que o professor João falou os editais são todos regidos pela proreitoria certo a bolsa está sendo paga pelo campus mas a pesquisa todo o desenvolvimento dela segue o regimento da PRPGI colegas eu gostaria de encerrar esse primeiro momento já está conosco a professora doutora magnólia de Jesus Souza Magalhães a professora ela é graduada em nutrição pela pedro professor isso a gravação encerra e inicia pronto obrigado professora vou só trocar aqui Obrigado.